E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de agora, continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Forced Visit Left Sfielders Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like, tá aí, isso é muito importante E esqueça também de se inscrever no canal, divulgar seus amigos também, que vocês olham demais mesmo aqui no canal E, senhores, é o seguinte, vamos continuar aqui então No último episódio a gente fez algumas coisinhas aqui, né, como por exemplo, finalmente a gente botou os palmares pra realmente produzir alguma coisa O mel também, a gente tá tendo uma produção boa de mel, a gente vai começar a ter no próximo ano uma produção muito boa de fruta E agora a gente tem que começar a fazer duas coisas principalmente, né A primeira delas é a gente ter a autossuficiência local de recursos básicos, como por exemplo, pedra, ferro, construir minas mesmo, tá A gente precisa de fazer isso urgentemente A segunda coisa, porto, eu quero fazer o porto, eu quero ver como isso funciona, eu quero ver como é que funcionam as expedições do jogo Que tem como desblocar os negócios e tal E depois eu quero até ver como é que funciona também esse esquema de culinária Eu não faço a menor ideia como isso funciona Mas, enfim, vamos lá então A primeira coisa então que a gente vai fazer aqui é justamente as minas, tá Eu acho que é uma que dá pra fazer mais rápido aqui e tudo mais E, enfim, né, já entramos aqui já no inverno Eu só vou esperar que agora as minhas plantinhas sumirem, né Porque o negócio é o seguinte, né, porque ficou com neve que as plantas somem Aí depois que some, ó, já era Beleza, aí agora já dá pra mentir na galera Tô com bastante comida no estoque A galera também falou, muito obrigado Nos comentários que eu posso tirar a galera do pomar também, tá No inverno não tem problema, eu posso tirar sem o menor problema Valeu E vamos lá, eu tô com 19 pessoas prontas para construir tudo que eu preciso, velho Então é muita gente, tá E eu vou começar construindo a mina de pedra, tá A mina de pedra eu acho que é a mais básica que a gente tem, né Inclusive, enfim, né, ela dá pra construir aqui do lado mesmo da minha base Com certeza, tranquilamente E eu vou construir ela, acho que eu vou construir ela aqui sim, cara Pra falar a verdade pra vocês Usa 510 madeira, tá, galera? Tipo, é muita madeira, eu tô bem ligado que é madeira pra caramba Mas, enfim, né Mano, olha isso 8.200 e tanto de pedra, velho Vocês viram isso? 8.257 Galera, acho que aqui é um bom lugar pra gente fazer, tá E a mina de minério é a mesmíssima coisa Tipo, é exatamente a mesma coisa, tá Só que pra minério É... Enfim, a gente vai colocar essa mina de minério, então É... Aqui, tá Eu acho que aqui é um bom lugar Vamos colocar ela, deixa eu ver 5.800 e tanto 5.898 Essa aqui tá bom 5.898 minérios Então, com isso, essas duas minas vão me oferecer aí Bastante recurso durante muito tempo Pra gente conseguir fazer as paradas Obviamente, é... Eu vou precisar de pegar madeira, tá Eu não tenho como ser muito bonzinho aqui com a natureza agora Eu vou ter que sair desmatando loucamente Porque essas duas paradas vão me exigir muita madeira, tá É óbvio que vai me exigir muita madeira E além disso também, assim que isso tudo acabar Eu vou ver se é possível a gente já começar A fazer mais um campo de cultivo Que a gente precisa pra produzir aveia em larga escala, tá Então, no momento, o meu galinheiro Eu acho que não tá sendo tão eficiente Pra ser sincero Até algumas pessoas falaram isso também nos comentários E eu concordo O que eu vou fazer é ser construir um galinheirão gigantesco, tá E além disso também, em produção de comida A gente tem algumas outras coisas Como, por exemplo, o moinho de vento, né Pra produzir o pão que a gente ainda não fez A gente também tem que é mais só É, na verdade, é só isso Tem a fazenda de peixe também Que é, enfim, é a mesma coisa do peixe Só que, enfim, né Ela produz localmente Isso aqui é bom pra quando você não tem muito acesso, né Eu não sei Eu acho que a fazenda de peixe deve consumir alguma coisa Construindo sobre a água Pôr a travessia necessária Criação de peixe para alimentação Eu não sei Eu preciso de algum alimento Eu não sei se é a aveia que alimenta o peixe também, né A gente tá com a aveia lá, o peixinho come Não sei se dá pra fazer isso Mas, enfim É uma possibilidade Ah, e os coletores também eu não preciso deixar não, tá Mano, a gente tem muita gente à toa Vai ser um desmatamento desenfreado aqui agora, tá Vocês vão ver um desmatamento cruel aqui agora Da natureza mesmo Vamos destruir a natureza aqui, velho E, enfim O importante é eu levantar madeira rápido E eu vou aproveitar e já pegar um pouco de pedra também Se possível, tá Minério também eu vou precisar Falar a verdade Na verdade eu tô precisando de fazer mais ferramenta, né Ferramentas de qualidade Bem verdade Não é porque eu tô construindo uma mina de pedra e de minério Que eu vou deixar de pegar os minérios e pedras Que tão em volta da minha base Até porque isso facilita depois pra expandir a cidade, né Então eu já vou aproveitar aqui já na verdade Eu tô com três Ah, eu vou botar três lenhadores Vou botar aqui os malucos pra fazer carvão E eu já vou botar já o cara aqui pra fundir ferro E fazer a nossa ferramenta de qualidade, certo Com isso, aí sim a gente vai tá tranquilo, certo Aí ó, dois, beleza Então, vamos só esperar Vocês vão ver esses mat... Mano, vocês vão ver essa floresta sumindo Eu vou até fazer um time letra pra ver se a floresta sumindo Porque ela vai literalmente fazer isso E sumir Ok, senhores Seguinte Acabei aqui de construir três coisas nesse inverno Foi bem produtivo A mina de pedra A mina de minério E um campo de aveia Tá, sim Esse campo bem grandão que eu construí Que é o segundo maior campo que eu tenho, né Só ficar atrás do de batata Vai ser pra aveia Porque eu estou pretendendo já no próximo episódio Depois... No próximo episódio, não No próximo inverno, né Depois que a gente tem a primeira coleta desse campo E de aveia A gente já vai tentar construir um galinheiro maior Bem maior, tá Pra ver se ele vai ser mais produtivo e tal Não é que esse galinheiro tá pouco produtivo, galera Ele tá até bem produtivo A questão é que... É... Eu acho que... Quanto maior, melhor, cara Porque não tem muito esforço, tá ligado? Galinha produz o ano inteiro Independente se é inverno, verão, enfim, né Ó, a gente tá começando a degelar já Vamos botar a galerinha aqui Vão ser 14 fazendeiros, galera Muita gente pra fazendeiro Sem contar a galera que vai trabalhar também Nos pomares, né Bem, ainda tem o povo que tá fazendo os... Os negócios aqui, né Os... Os bagulhinhos aqui Os... As ferramentas E eu vou ter que tirar um bocado, tá Não tem como Eu não tenho condição nenhuma de deixar todo mundo ali É... Inclusive eu tenho que arrumar gente de algum lugar Pra botar ali também Eu tô vendo que eu tô com bastante erva, tá A gente já começou a produzir erva já A gente tá com 169 ervas Eu vou tirar um cara da erva também Vou passar pro palmar Tá faltando mão de obra Mesmo minha população tendo... Tendo crescido tanto que cresceu Ai... Ai... Tinha uns carinha também da piada que eu podia ter tirado Acabei não tirando, né Mas enfim Eu vou tirar também aqui Deixa eu ver, mano Sei lá, velho Eu vou tirar o cara da roupa Que eu não tô precisando por enquanto E aí a gente coloca no palmar Porque esse ano Os palmares já devem começar a me dar bastante comida Inclusive durante o ano Se pá A gente já vai começar a produzir algumas casas por aí, mano Porque a minha população Tem duas coisas que me incomodam Primeiro É que a gente tá estagnado, né A gente não tem nenhuma criança É... Pra... Pra chegar E... Aumentar a nossa mão de obra O que é ruim E segundo As pessoas estão começando a morrer de velhice Então a tendência É a galera começar a morrer de velhice loucamente E aí a gente vai ter sérios problemas de mão de obra no futuro Que já tá faltando, né A nossa... A nossa... A nossa economia vai crescendo mais rápido Do que a nossa mão de obra Mas... Enfim Mano, eu me arrependi profundamente De ter construído esse armazém aqui, velho Ele ficou muito alto, tá ligado? Ficou ruim Porque eu não tinha usado esse esquema de... Planar, né Aí ó Agora a gente tá com nenhum adolescente mais Nenhum Zero Zero adolescentes, tá Que a gente tem agora E isso é meio... Meio ruim, né Imagino eu Mas enfim Eu vou aguardar um tempo Principalmente o fato de eu ter que fazer um pouco aqui de ferramenta ainda, galera Mas na verdade eu posso tirar um pouco da galera que tá fazendo ferro fundido E que tá fazendo ferramenta Porque a gente não tem muito carvão, né Então não adianta nada eu tentar fazer um bagulho se não tem carvão Vou deixar estocar um pouquinho de carvão Depois a gente vai fazer as ferramentas E eu vou usar esses dois aqui então Inclusive vocês podem ver Eu realmente desmatei tudo, tá mano Mano, limpei essa região inteira E mesmo assim sobrou árvore Mesmo assim sobrou Sempre sobra árvore É incrível Sempre sobra árvore Algum broto Alguma arvorezinha Sempre sobra Óbvio que você vê Eu limpei tudo Eu botei pra arrebentar a floresta aqui E sobrou árvore Sempre sobra, velho É incrível É incrível E um cara também que eu não coloquei aqui Pelo menos por enquanto É a cabana do coletor, tá Eu não coloquei ninguém pra trabalhar lá Mas os caçadores estão funcionando, tá Os caçadores realmente estão funcionando De boa e tal Mas, enfim É, a gente vai colocar a casa então, tá A gente vai fazer aqui uma casa É, eu queria já fazer uma casa dessa, tá Essa casa grande aqui, velho Eu já queria fazer uma dela Eu quero ver como ela vai se comportar aqui Como vai ficar É, eu vou tentar colocar ela Tipo, não sei Eu queria colocar ela aqui no cantinho Mas pelo jeito tá meio complicado, né Não tem espaço pra gente ali É, então, ó Aqui seria muito bom da gente colocar uma casa, tá Mas aqui não cabe também, né É foda Tá tudo muito complicado aqui de colocar Os, mano Espaço é um bagulho que Aqui é onde a gente começou no jogo, velho O jogo me julgou num lugar muito ruim, cara Mas, enfim Então eu vou fazer a casa normal mesmo, tá Por enquanto Vou fazer mais uma dessa aqui A próxima que eu vou fazer vai ser daquela grandona lá Porque eu quero realmente ver como é que ela vai ficar Vou colocar essa casa aqui, tá Vai ser só uma mesmo por enquanto Ok É, depois eu vou tentar planar o terreno, tá O que eu vou fazer Eu vou pegar aqui, então A primeira coisa vai ser Ó, eu queria muito planar esse terreno aqui Mas nem Eu acho que eu vou planar pro lado de cá mesmo, certo Eu vou planar essa região aqui assim, ó Então eu vou pegar isso aqui, né Tudo E vou tentar fazer a famosa rampa plana, né Aplanar a rampa Coisa bonita, né Inclusive eu vou fazer do lado de cá também A mesma coisa Até ali, ó Maravilha Aí a gente vai ter duas rampinhas aplanadas aqui Já deve dar pra construir bastante coisa do lado de cá Bem É... Produção de mel já tá começando a voltar, né Palmar ainda começou a produzir? Não Palmar, mano Cadê as maçãs? Só isso que eu pergunto, mano Cadê as bodegas das maçãs, mano Só quero a maçãzinha, cara Enfim, vamos esperar, né E olha que eu tô sem o coletor Eu tô contando com o Palmar esse ano, hein Será que vai vir? Eu espero que sim, mano Porque eu preciso deles Ok, senhores Tivemos aqui um bom ano Porém duas pessoas morreram Por quê? Porque quando eu fui evoluir a casa Tipo assim, não nasceu ninguém Ou seja, a capacidade antiga de casas que eu tinha Continuou a mesma Porém, por algum motivo Duas pessoas que foram morar nessa casa E quando eu botei pra evoluir Elas foram deselojadas pra casa ser evoluída Elas acabaram não entrando no lugar delas Nas outras casas E eles morreram de fome Por causa disso Bem, eu acho que é um bug Não sei Mas... Enfim É... O que acontece? A gente produziu muita comida Realmente os Palmares Começaram a produzir bastante comida Tá? Produziram comida pra caramba E a gente bateu recordes Inclusive os dois caras que a gente... Que morreram Eram caçadores E a gente vai repor eles agora Mas enfim A gente vai tirar todo mundo agora, né Das suas respectivas funções Que não funcionam durante o inverno E nesse inverno A gente vai então aí Construir aquela casa grande, tá? É... Bem Eu tenho muita gente pra trabalhar aqui agora Vai ter até um pouco mais Que no outro inverno, né Porque eu vou tirar a galera do apiar e tal E enfim É... Eu vou ter que arrumar um lugar pra ele, tá? Uma outra coisa também que eu fiz Foi... Mano O que que eu fiz? Eu fiz alguma coisa Ah, tá Exatamente Foi uma produção absurda de carvão Porém a galera... É... Consumiu tudo É... Eles acabaram pegando o carvão O que que acontece? A população no geral Eles sempre vão optar pelo carvão Pra usar ali na... Pra aquecer as casas Porque o carvão é mais eficiente, tá? Faz sentido E... Enfim, né Eles acabaram fazendo isso mesmo O que eu vou tentar fazer aqui agora também É arrumar a... 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 A terraplanagem Que eu ainda não arrumei aqui nessa região Eu ainda não usei minas Não tem necessidade Ainda tem um estoque legal É... E daqui a pouquinho Devo começar a usar, tá? O que eu vou tentar fazer agora também É de novo Diminuir o número de... De árvores que tem na minha cidade Ou perto dela Porque... Enfim, né Uma coisa que eu tô observando É que depois que eu comecei A dar essa desmatada gigante Realmente o número de animais por aqui Reduziu muito, tá? Praticamente zerou Posso dizer Então... Tá bem suave Né? Tá bem suave nesse ponto Mas enfim Bom que pelo menos a galera que trabalha aqui É tudo caçador Silvictor Tudo a galera que tá pro lado de cá Mas ainda precisa daquela outra casona Na que eu quero fazer, né? Como eu falei pra vocês Eu vou até inclusive É... Começar aqui a fazer Outras terraplanagens Aqui nessa região aqui, ó Tá vendo? Vou começar a fazer umas terraplanagens Aqui, umas outras rampinhas aqui Porque eu tenho certeza Que eu vou precisar de Arrumar essas regiões aqui Pra... Pra gente começar a construir A cidade vai começar a expandir pro lado de lá Inevitavelmente E o porto Verdade O porto eu acabei não olhando Nem olhei nele ainda Mas a gente vai olhar nele agora E vamos ver o que ele precisa Ok O porto Ele é caro, galera Ele é bem caro Porém dá pra gente construir ele Suavemente aqui na nossa base, tá? Aqui ó Dá pra construir até aqui, ó Tá vendo? Porém ele, mano Tipo, até que madeira eu tenho Mas precisa de muita palha Palha eu vou produzir no próximo ano Inclusive a minha fazenda Ela já vendeu com os frutos E eu vou produzir também Bastante pedra, né? Pra gente conseguir construir Isso aí que se não fodeu Então, cara O porto infelizmente A gente ainda não consegue fazer agora, né? Mas já já a gente consegue De lugar e forma É... Vamos lá A galera já tá começando A planar aqui Eu vou esperar a desaplanar Eu vou construir o negócio E também vou construir Um galinheiro grande, tá? Falei pra vocês que eu ia fazer Um galinheiro E eu vou realmente Fazer um galinheiro, tá? E esse galinheiro Ele vai ficar mais ou menos Por aqui, assim ó Eu pretendo deixar ele perto Do outro mesmo, tá? Porque aí os meus caçadores Aqui eles protegem Todos os dois galinheiros Inclusive nos últimos Nos últimos tempos A gente basicamente Não teve nenhum É... Animal invadindo o galinheiro, tá? Então tá de boa Acho que a gente tá No bom caminho, né? Ok, meus senhores Temos aqui uma região Pra nossa casa Vai ser aqui, tá? Vai ser entre o galinheiro E o negócio de aveia É uma região que tem Bastante gente trabalhando, tá? Tem os negócios de coleta Ali do lado Tem um... Um depósito Também aqui em cima Então acaba ficando Um lugar muito bem, tá? É muito bem privilegiado Na verdade Então eu vou colocar mais um cara Pra coletar argila Porque tá faltando Vou colocar as casas aqui Já pra construir essa casa E além disso também Eu já vou fazer as estradas Em volta Pra gente já ter Como ter uma conexão Boa com ele, né? Se eu não me engano Eu tenho uma... Uma rodovia Eu tinha uma estrada Pelo menos que passava Aqui em volta Mas ela acabou sendo destruída Isso que é foda A terraplanagem Ela sempre destrói as casas, cara Isso é bem triste, mano Bem triste Aliás, ela destrói as casas não Ela destrói os caminhos E uma coisa que eu acabei De observar também Eu acabei planificando aqui, ó E olha pra você ver Como é que ficou estranho Cês tão vendo? Olha que merda Olha Tudo zoado, mano Cês tão... Cês tão vendo isso? Meu Deus do céu Ficou tudo zoado, véi Aqui esse morrinho Tá vendo? É... Infelizmente Eu acho que eu não vou ter como mais Mexer nele É, ó Não tem como eu passar estrada nele mais, mano Esse morrinho aqui, ó Putz Que bosta Na verdade eu acho que ele já tá com estrada Ele tá debaixo a estrada Mas a estrada tá lá Bem, enfim De qualquer forma, então A gente vai pegar aqui uma Outra estrada, né Aqui Vamos passar ele pra cá Exatamente Vamos ver onde tá a nossa casa aqui E vou cercar a casa com estrada Tá? Essa casa aqui Ela vai tá cercadaça de estrada mesmo Mano Nossa, a casa é grande, hein Olha até onde ela vai, mano Tipo Ela é muito grande, cara De verdade Ela é enorme, mano Meu Deus Não, olha isso, cara Beleza Maravilha Não tem problema Mas é assim, mano Desde que mora muita gente aí Esse povo produzindo Tá ótimo Vamos morar quantas pessoas quiserem Mas tem que produzir Enfim Então vamos fazer essas estradas aí Vamos fazer essa casa Vamos ver como é que vai ser a construção dela E se eu vou conseguir terminar ela antes do inverno Porque eu acho que não vai rolar Mas se rolar Maravilha Ok, a primavera chegou rápido demais, meus senhores Vou voltar aqui já na minha produçãozinha maravilhosa aqui De frutinhos e tudo mais O problema é, mano Minha mão de obra, né Tá melhor do que a do ano passado No final das contas, né Então vou ter que tirar aqui algumas pessoas Alguns construtores e tal E botar aqui Pra promar, né Porque, enfim Promar tá meio que faltando aqui Tá ligado No caso eu vou tirar um carvoeiro mesmo Vou tirar só um carvoeiro aqui Botar aqui e já era Enfim A casa não ficou pronta Na verdade não tá nem perto ainda Tem que entregar os recursos Que ainda falta muito Tem que construir ela ainda A casa é gigante Tem as estradas ainda pra fazer Nem ficou pronta também Apesar de tudo A estrada aqui tá pronta Galera, ó Aqui eu falei pra vocês Estavam bugadão E de fato tá Mas a estrada tá aqui, tá A estrada de pedra Então, ok Sem problemas É... Mas, enfim Esse ano deve ser mais um ano maravilhoso Pra plantio, né Pra comida Porque a gente tem os palmares já produzindo, né Eles vão produzir o ano inteiro O outro ano ele não produziu o ano inteiro Eles produziram só durante um tempinho E esse ano eles vão produzir o ano todo Então, cara A gente vai ter muita comida A gente ainda tá com 4 mil e tantos vegetais aqui Mano, vixi, a gente tem comida demais A gente pode aumentar a nossa população Provavelmente ali pra uns 60, 70 tranquilamente A gente vai aumentar de uma vez, né Mas essa casa aqui Provavelmente Se essa aqui já tem capacidade pra 6 miliongadas Essa aqui já deve ter uma capacidade Pra uns 10, 12, tá Eu imagino Olha o tamanho da casa, né Mano, olha isso Parece um hotel Sei lá, mano O negócio é absurdo Alguém morreu Morreu de velhice Agricultor Margot Ok Isso não é bom, não Porque eu tô precisando de gente, véi E agora tá morrendo de velhice, mano Pelo menos agora temos crianças, né Porque eu melhorei essa casa E construí ela Temos crianças e temos adolescentes Enfim, vamos esperar então Essa casa ser construída Tem que ser com calma mesmo Eu só tenho dois trabalhadores pra isso, né E vamos ver o que vai acontecer Infelizmente não tem como construir mais nada Por enquanto Tem que esperar Ok, galera Tá ficando aqui Tudo branquinho de novo O inverno chegou E enfim Vamos lá de novo Focar na construção A casa ficou pronta A casa ficou pronta Ela cabe até 10 pessoas A melhoria dela faz caber 12 Então já dá um aumento significativo Outra coisa Algumas pessoas falaram que a música no jogo Tinha ficado meio que travando Talvez seja por causa da terraplanagem Talvez nesse vídeo também fique travando também Eu não sei O jogo quando fica fazendo terraplanagem Ele fica meio que travadão Ele fica muito estranho Aí eu pauso o jogo Volto ao normal Muito estranho Mas enfim Eu tô fazendo duas terraplanagens Uma bem grande aqui E a outra ali na frente Justamente pra tentar Inclusive por algum motivo As pessoas estão sem casa aqui Vocês estão vendo? Tá? Eu não sei o que aconteceu Nossa senhora Nossa senhora O jogo travou tudo aqui Meu Deus do céu Eu acho que eu já sei Por que eles estão sem casa Tá? É porque na verdade Eles estão sem um acesso Às suas casas Então o que a gente tem que fazer aqui É uma terraplanagem Tá? Uma terraplanagem Que vai dar um acesso De rampa Pra essa galera aqui Tá? É basicamente isso Então o que eu vou fazer aqui É o seguinte Eu vou fazer uma rampinha Exatamente Vou construir uma rampinha aqui E eu vou construir uma rampinha Do lado de cá também Tá? Eu vou construir duas rampinhas Que vão dar acesso A esse terraço Que eu construí aqui Certo? E aí a gente já consegue É... Ter acesso a pé mesmo E construir as estradas Pra esse lugar aqui Porque a minha intenção aqui É construir casa Tá? E olha pra você ver O cara passou aqui Ele saiu Aí ó Já tá sem... Agora ele tá falando que tem casa Tá vendo? Ah, é por causa disso mesmo E enfim Eu vou aumentar ainda mais A minha população Eu poderia construir uma casa dessa Mas mano É muito absurdo Sério É muito absurdo Apesar de que eu queria muito É... Mano É muita coisa É 650 de madeira 240 de metal É 220 de pedra É muita pedra É muita coisa Mas eu vou tentar construir um desse Pousada Que se chama Tem capacidade pra 18 pessoas Normal E nem sei se tem melhoria Mas se tiver meu amigo Você já imagina Vai ficar... Vai ficar legal mano O visual da cidade Com uma casona dessa aqui Assim ó Vai ficar da hora mano Precisa na cidadezinha portuária né Mas enfim Depois eu tenho que ver Como é que é a melhoria Dessa casa aqui também Que é muito caro tá Eu não pago Isso tudo De recurso Pra ter dois Dois de capacidade a mais Na casa É muita coisa É muita coisa mesmo Mas existe uma coisa Ainda mais emergencial Do que qualquer outra Dessas coisas aí Porque a população agora Tá de boa né A gente lembrou mais espaço Vai ter criança e tal A primeira delas na verdade é roupa Tá acabando A gente vai botar pra fazer roupa de novo E a segunda delas é estoque tá A gente precisa de mais celeiro Não tem como evitar isso Eu vou construir mais um celeirão aqui Certo Eu vou tentar ver se eu consigo construir por aqui E além disso também Eu devo falar que Eu construí espantalhos Na verdade o espantalho já tem mais de ano Que eu construí Eu construí ele aí Em algum desses time lapses aí Alguém deve ter percebido e tal Mas eu acabei não falando Eu não falei Mas agora eu tô falando Enfim Esse celeirão aqui Mano Eu vou tentar colocar ele por Eu queria muito colocar ele por aqui Velho Eu acho que eu vou colocar ele aqui assim Tá vendo Mais ou menos aqui perto De onde tá o apiar Esses palmares aqui Que tão Enfim Um pouco mais longe Desse outro estoque aqui E aí já vai meio que Aumentando as minhas fronteiras De logística ali Pro interiorzão E mano Olha como é que vai ficar Essa montanha Vai ficar muito doida É a maneira que eu tenho De construir Não tem como evitar muito isso E também tem esse terraço Aqui também Que a gente acabou fazendo Que é a mesma parada Também que eu quero fazer Aqui ó Eu vou fazer uma rampa aqui Tá De acesso Aí a gente começa A construir aqui Tá Mas enfim A gente vai fazer essas paradas Então E no próximo episódio A gente vai tentar construir Aquela casa gigante E o porto Tá Eu vou tentar fazer o porto Também já no próximo episódio Pra gente já explorar Então Nesse inverno Vai ser basicamente Construir aquela parada ali E pegar recurso Pra caramba Assim no próximo ano A gente vai ter Muita madeira E muita Olha o tanto que a madeira cresce É absurdo galera O tanto que a madeira cresce É tipo É surreal Mas enfim Aí a gente vai ter madeira o suficiente Pra gente já fazer as paradas Porque mano É madeira demais Que a gente vai precisar Vocês não tão ligadinho mano Enfim Vou botar aqui Pra pegar madeira pra caramba E pedra também Tá Pedra Eu tenho a mina ali embaixo Mas é mais rápido Eu coletar eles aqui Fora do que lá Aproveitar o inverno Que a galera tá à toa né E a gente já coleta por aqui mesmo E a mesma coisa com ferro também Ferro também A gente já tem muito ferro aqui em volta Dá pra gente pegar bastante Mas enfim Vou encerrar por aqui então Se gostaram por favor Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Jogar pra seus amigos Que isso ajuda demais E aí sim Muito obrigado a todo mundo Olha até a próxima Dicas consultivas de vídeo E deixe nos comentários tá Fui